Boa tarde a todas e a todos aqui presentes, queria agradecer a presença de todas e todos, é uma alegria muito grande ver a casa do povo de Volta Redonda completamente cheia. Agradecimento especial à melhor idade de Volta Redonda, que é um exemplo para todo o Estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Volta Redonda também faz um trabalho também de excelência com a terceira idade, na questão da patrulha do idoso, na questão das palestras nos CRAs, levando o estatuto do idoso a todas as pessoas na melhor idade. Quer dizer, sem dúvida alguma, é um trabalho de suma importância o que ele faz em Volta Redonda, além de cuidar da segurança pública de Volta Redonda. Cumprimentar aqui a nossa vice-prefeita de Pinheiral, professora C.D.N., que além de ter um olhar especial para a educação, também tem um olhar especial para a melhor idade. Parabéns, professora, pelo trabalho que você fez como secretária, como vice-prefeita, que vem desenvolvendo na cidade de Pinheiral, junto com o prefeito Edinardo. Parabéns, realmente, pelo trabalho. Cumprimentar o William, aqui, que hoje coordena, está representando a saúde mental de Volta Redonda. Obrigado, William, pela presença, pelo trabalho que vocês fazem lá, junto com a doutora Sueli Pinto, com a nossa amiga secretária Conceição. Cumprimentar o Vida, nosso eterno presidente aqui, hoje, presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Volta Redonda, que também vem dando continuidade ao trabalho que a Cátia fazia, com excelência. Parabéns pelo trabalho, Vida. E cumprimentar a nossa secretária, minha amiga, minha parceira, secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Carla Duarte, que também faz um trabalho de excelência na Assistência de Volta Redonda. Além de, eu tenho orgulho de falar, que além de ter dado continuidade ao trabalho que eu fazia junto com a nossa equipe, ela, além de dar continuidade, conseguiu avançar cada vez mais. E Volta Redonda, hoje, também é referência na Assistência Social, graças à competência dela, junto com toda a sua equipe, e junto com o apoio do prefeito Neto, que é um apoio restrito ao social de Volta Redonda. Quero aqui cumprimentar nossos palestrantes, presente aqui, secretária Rose Vilela, secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, que faz também um trabalho magnífico na questão do esporte e do Lazer de Volta Redonda, e um trabalho sensacional com a nossa melhor idade. Obrigado, Rose, por ter aceito o nosso convite. Quero aqui cumprimentar também a minha amiga, doutora Dina Futuoso, que se dispôs a vir lá do Rio de Janeiro para aqui palestrar junto conosco. Obrigado. E o meu amigo, meu parceiro eterno, doutor José Roberto Barroso Arantes, que também faz um trabalho com a melhor idade. magnífico. Então, eu queria agradecer realmente a vocês por estarem aqui, dispondo o tempo de vocês para nos ensinar. Gente, mais uma vez, agradecer à TV Alerj por estar aqui, junto conosco em Volta Redonda, cobrindo essa audiência ao vivo. Nós estamos sendo assistidos ao vivo, nesse momento, por todos que ligarem à TV Alerj. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, da Alerj, declaro aberta a primeira audiência pública de 2024, que tem como tema a prevenção e a promoção da saúde mental da pessoa idosa. Mais uma vez, agradeço a presença de todos os senhores, todos os vereadores aqui presentes, não só de Volta Redonda, Combarra do Piraí, Vassouras, Itatiaia, todos aqui nos prestigiando. Um cumprimento especial ao meu amigo Vampirinho, vereador de Volta Redonda, que preside a Comissão do Idoso. E foi ele que solicitou essa audiência, mais uma vez, nós já tínhamos feito uma audiência pública ano passado, e ele solicitou que novamente a gente viesse aqui debater um tema tão importante. Os cuidados com a saúde mental devem fazer parte de todas as fases da nossa idade, ainda mais quando chegamos à terceira idade. O envelhecimento deve ser vivenciado com autonomia, reconhecimento de direitos, com segurança, dignidade, bem-estar e saúde. Ações intersetoriais articuladas com a aplicação de estratégias que favorecem a prevenção de transtornos mentais, a descoberta precoce. Esse é o nosso grande tema, a nossa grande conquista é a gente ter o diagnóstico precoce, a descoberta precoce. Isso acontecendo, o tratamento dessas doenças, com inclusão de procedimentos e diagnósticos, medicação adequada, psicoterapia e capacitação de profissionais e demais pessoas que atendem esse público são essenciais. É necessário ainda elaborações de ações que eduquem e conscientizem a população para o alcance de uma velhice com saúde física e mental, bem como o fortalecimento de uma rede de cuidados e apoio à pessoa idosa, com o envelhecimento da família, voluntários e comunidades. Nosso objetivo hoje é debater e propor ações para a conscientização, prevenção e o tratamento dos transtornos mentais que acontecem à pessoa idosa. Pois o cuidado com a saúde mental colabora para que o processo de envelhecimento aconteça de maneira mais natural e saudável possível. Isso são as minhas palavras na perspectiva de que essa audiência pública possa agregar e trazer reflexão sobre o envelhecimento satisfatório, otimizado pela TRIAD, Pessoa Idosa, Família e Sociedade. Esse TRI é muito importante no envelhecimento da pessoa idosa, onde precisam ser reconhecidos os direitos, segurança, bem-estar e saúde por meio de intervenções com foco na prevenção e promoção do envelhecimento ativo. Isso tudo junto com políticas públicas para a pessoa idosa. Então, o poder público tem que fazer a sua parte, mas a sociedade e a família também têm uma parte importantíssima no envelhecimento saudável da pessoa idosa. A nossa audiência, espero que saímos aqui com ideias novas, com dúvidas tiradas, por isso nós convidamos três pessoas especialistas no trabalho com a terceira idade e convidados aqui da mesa, que também fazem parte dessa história. mas queremos ouvir também vocês, que são peças fundamentais no dia a dia da pessoa idosa. Tanto trabalhadores, vejo muitos companheiros meus aqui da ESMAC, obrigado pela presença, hoje Secretaria de Assistência, Graça Lima, minha amiga Graça Lima, aqui presente. Ouvir os profissionais que trabalham com a melhor idade, com a terceira idade, e também ouvir a terceira idade aqui presente, com as suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, suas ideias. Volta Redonda tem a felicidade de ter um prefeito, que é o prefeito Neto, que tem a sensibilidade de trabalhar a terceira idade com muito carinho e competência. E nisso, nós temos mais de 15 mil pessoas da melhor idade, nos programas da Secretaria de Esporte e Lazer, nos programas da Assistência Social, na Academia da Vida, meu amigo Gama, que coordena esses programas. Quer dizer, é uma felicidade muito grande. Volta Redonda é referência no trabalho com a terceira idade, além de ter também dois centros-dia, um centro-dia para pessoa idosa, um centro-dia para pessoa idosa com Alzheimer, tudo ligado à Secretaria de Assistência. e hoje construindo um centro integrado para pessoa idosa, que fica no Roma, que vai atender mais de 200 pessoas da melhor idade, uma instituição de longa permanência, Casa Lá, Centro-Dia. Um investimento de mais de 20 milhões de reais. Então, a gente tem que agradecer muito o prefeito Neto e toda a sua equipe pela sensibilidade e o carinho que ele tem com a melhor idade. Então, eu queria falar para vocês que nós vamos ouvir três palestras muito importantes, onde eles terão 20 minutos para palestrar, e vamos ouvir também a nossa mesa aqui no tempo curto, porque nós queremos ouvir vocês, que estão aqui na plateia. Então, antes de começar a fala dos palestrantes, eu queria passar a palavra aqui para o meu parceiro, o vereador Vampirinho, para um cumprimento rápido, para a gente poder dar continuidade à nossa audiência pública, amigo Vampirinho, que é o mentor da audiência pública de hoje. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Munir, pelo trabalho que vem desenvolvendo no Estado do Rio e no município de Volta Redonda, pela essa parceria e preocupação com os idosos, como sempre teve, antes de ser deputado, como secretário de Ação Comunitária e Social. Quero cumprimentar a Carla, eu cumprimento todo o secretário presente, cumprimentando a Rosa, eu cumprimento todos os palestrantes, cumprimentando o meu amigo vereador Cacau, cumprimento todos os vereadores presentes, cumprimentando o coronel Henrique, cumprimento todas as autoridades presentes, e quero cumprimentar minha esposa Juliana, eu cumprimento todas as mulheres que aqui estão presentes, podendo aqui estar compartilhando, desde quando tive a oportunidade de assumir e presidir a comissão do legislativo, aqui nessa casa, sempre busquei, estudei, preocupado com idosos, porque eu vivenciei dentro da minha casa, através do voo da minha esposa, quando iniciou o Jaime nele, que não sabia o que fazer, o que procurar, mas graças a Deus temos um prefeito, que eu peço a salva de palmas para o prefeito Neto, que sempre se preocupou com os idosos, que logo conseguimos levar ele nos profissionais capacitados, inserir ele no município, e foi atendido da melhor forma. E quando eu entrei aqui nessa comissão, comecei a estudar para ver se tinha alguma forma de ajudar os idosos mais. Em uma reunião com um deputado federal amigo, que eu trabalho há muito tempo, o Gutenberg Reis, fiz um pedido, uma solicitação, para que fosse dada entrada no projeto do Conselho Tutelar para o Idoso, em todo o Brasil, para poder acompanhar todos os idosos de perto, seja em todos os aspectos, violência, bem-estar, tudo. Tem que tratar os idosos bem. Eles já nos serviram, já construíram. Então é importante essa atenção em prol dos nossos idosos, não só a Volta Redonda. Em todo o Brasil, precisamos acolher eles melhores. Isso é importante para toda a população da nossa cidade. Obrigado a todos e uma boa tarde. Queria aqui agradecer a presença da vereadora de Barra do Pereira e Kátia, obrigado. Vereador Tempone, meu amigo, meu parceiro, obrigado pela presença, Tempone. Cacau da Padaria, grande vereador de Volta Redonda. Meu amigo Fabrício, que veio de Itatiaia aqui, também vereador de Itatiaia. Cumprimentar meu amigo, o vereador Manelzinho, de Vassouras. Quero aqui cumprimentar o Daniel, a Vivian. Cumprimento toda a equipe da Ismel aqui presente. Cumprimentar a nossa equipe da assistência aqui. Rose aqui presente, Mariana Pimenta, Carol. Cumprimento toda a equipe da assistência aqui presente. Obrigado pela presença. Queria agora passar a palavra à minha amiga, parceira, vice-prefeita de Pinheiral, que faz um trabalho extraordinário na cidade de Pinheiral, junto com o prefeito Edinardo. Obrigada muito. Boa tarde a todos. Deputado Munir, Carla, coronel, vereador, meus colegas de mesa e essa plateia maravilhosa. Eu quero registrar a importância desse momento, porque eu faço parte dessa clientela. Eu sou terceira idade, com muito prazer, atuante, mas eu sou terceira idade. Então, registro, eu registro a relevância dessa audiência pública, parabenizo o deputado, o vereador e todos que se envolveram nesse processo. Recentemente, uma pesquisa, em 2023, disse que para cada 100 jovens e crianças de 0 a 14, nós temos 55 idosos. Somos uma população em crescimento. E também, um outro dado relevante, é que 24% dessa população está no mercado de trabalho. Está aí a importância desse trabalho, dessa audiência, que vai tratar dessa questão da nossa saúde mental. A saúde mental, ela vai além da ausência de doença. A saúde mental é isso aí. É atividade, é participação, é combate à ociosidade, é produção. Então, registro a minha alegria nesse momento, parabenizo os envolvidos e vamos lá. Somos ainda e sempre seremos um povo ativo que busca melhores condições de vida. Um beijo para todo mundo. Quero anunciar também a presença de mais um vereador que veio aqui nos visitar e participar dessa audiência. Lili. Vereador Coleiro, de Rio das Flores. Obrigada pela presença. Pode ocupar o plenário dos nossos vereadores, por favor. Queria aqui também aproveitar e agradecer ao presidente dessa casa, Edson Quinto, por prontamente ter cedido esse espaço para essa audiência pública aqui. Obrigado, presidente Edson Quinto. Cumprimentar a minha amiga Fátima Martins, presidente da FAM. Cumprimentando a Fátima, cumprimento todas as associações de moradores aqui de volta à redonda. Obrigado pela presença. Nós vamos intercalar aqui a fala da mesa, que é rápida, com as palestras aqui dos nossos convidados. Então, vou pedir para a Lília chamar o primeiro palestrante a fazer uso da palavra. Ok. Convido para falar sobre prevenção do adoecimento mental da pessoa idosa, doutor José Roberto Barroso Arantes, médico geriátra, professor do curso de medicina da Unifoa, médico orientador do grupo de familiares e cuidadores de demências, médico palestrante do grupo favorecer da Igreja Metodista, central de volta à redonda, desde 1989, conselheiro suplente do Unifoa. Com a palavra. Doutor, pode subir para falar do nosso... Você fica de frente para todos. Cada palestrante tem até 20 minutos para fazer uso da palavra. Viu, Rosa? Você que gosta de falar bastante? Até 20 minutos nós vamos ouvir também a nossa população. Boa tarde. Cumprimento o amigo deputado Munir e toda a mesa e obrigado a todos pelas palmas que com certeza... Por gentileza, o senhor pode chegar mais um pouquinho mais no microfone? Mas eu vou ter que engolir o microfone. Estão ouvindo? Não. Fala perto. Fala mais perto do microfone por gentileza. Alô? Agora está ouvindo, não é? Então, cumprimento o amigo deputado Munir a toda a mesa e mais uma vez agradeço todas as palmas que com certeza já é um ato para a saúde mental das pessoas. Baterem palmas e abraçar as pessoas. Então, próximo, por favor. O envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável. Vamos ver se no final da palestra todos nós consigamos fazer aquela atitude ali daquele senhor e daquela senhora. Com certeza, com mais de 90 anos. Então, já começo ajudando a professora Rose que a atividade física é o papel mais importante para a nossa saúde mental. Próximo. e nessa década a ONU coloca como a década do envelhecimento saudável. Próximo. E ali mostra da Previdência que a expectativa de vida de nós está aumentando muito. 80 anos tanto que em alguns mercados tem fila dos 60 a mais e tem filas do 80 a mais. Não dou mais 5 anos dos 100 a mais. Próximo. E está na Bíblia em Eclesiastes 3, 2. Há tempo de nascer há tempo de morrer há tempo de plantar. E como que nós vamos arrancar o que nós plantamos? Então, o nosso envelhecimento já começa no nosso nascimento. Os cuidados de nós com criança com certeza proverá um envelhecimento muito saudável. Próximo. Se não quem não tem tempo para cuidar da sua saúde terá que gastar muito tempo para cuidar das doenças. Próximo. E o envelhecimento ativo olha só saúde aprendizado ao longo da vida isso é importante talvez até uma outra audiência para colocar envelhecimento dentro das escolas porque nós precisamos aprender sobre o envelhecimento. Participação acho que volta redonda só temos que estar mantendo isso porque participa muito se projeta 30 vem 60 se projeta mil vem 2 mil então é fantástico. E estamos aqui com o coronel a segurança e a proteção que talvez é o que vai ajudar principalmente na questão do envelhecimento mental das pessoas. Então são determinantes os princípios para a gente que ter um envelhecimento ativo. Próximo. E aí com o gênero ou a cultura determinantes econômicos isso é fundamental para poder prover as suas necessidades. Serviços sociais de saúde então acredito que temos uma coisa bem constituída dentro de volta redonda. Determinantes comportamentais aí é importante o conhecimento a educação sobre o envelhecimento ativo determinantes pessoais aí também entra um pouco da característica genética o ambiente físico sendo sendo o mais agradável possível o mais estimulante possível o mais acessível possível e os determinantes sociais e aí nós temos várias atividades que são constituídas dentro do município de volta redonda. Próximo. E aí nós temos a senescência e a senilidade. É muito comum a gente falar ele tem uma senil senil senilidade significa envelhecimento patológico alguma coisa na sua saúde não conseguiu se manter. Então o que a gente trabalha é com a senescência que é o envelhecimento fisiológico vamos todos nós se não morremos cedo envelhecer mas podemos envelhecer com esse efeito do tempo de uma forma muito mais saudável mantendo a nossa capacidade funcional mantendo a nossa autonomia mantendo a nossa independência aqui exemplo de todos que vocês estão aqui. Quem tem mais de 60 anos levanta a mão aqui. Então isso isso já mostra mostra todo o empenho são as pessoas como o Muni falou que quer ouvir porque quem realmente precisa e necessita e saiba sabe direitinho o que precisa são vocês são os nós. Próximo mais um e aí nós temos até a nossa terceira década aí nós já passamos como como a nossa reserva manter a nossa capacidade física para poder enfrentar a curva de declínio que ocorre a partir dos 30 anos mas nós podemos evitar bastante a proximidade da linha vermelha que leva a incapacidade nós vamos necessitar aí de alguém para nos ajudar então temos que estar sempre provendo a nossa saúde para a linha verde e aqui em Volta Redonda temos inúmeras atividades que contribuem bastante para nós nos mantermos na linha verde próximo mas ao contrário o envelhecimento vai trazendo riscos riscos esse que pode comprometer o nosso envelhecimento saudável envelhecimento todo mundo que tem uma doença doenças que chama comorbidades tem mais chance de adoecimento mental então a gente pode trabalhar para que não acumule tantos riscos com o nosso envelhecimento próximo e aí mostra o risco de comprometer a nossa saúde 50% está no estilo de vida da gente a genética é muito pouco existe ainda uma parcela do ambiente da doença mas o estilo de vida próximo e aí pegando essa nuvem sobre a saúde mental solicitando as pessoas colocarem alguma palavra e está lá quanto maior a letra significa que mais pessoas deram voto para aquele nome então preocupação medo sobrecarga tristeza depressão sofrimento angústia talvez ali seja a nossa a nossa nossa ação o que que podemos fazer para que essas palavras não cresçam tanto na mente das pessoas com adoecimento mental próximo e ali da agência nacional de saúde alertando a medicina suplementar que a depressão transtorno de ansiedade demências demências como a doença de alzheimer são as condições metais que mais atingem as pessoas idosas talvez a doença de alzheimer fique um pouco difícil porque se tem a constituição genética para desenvolver teremos pouco mas a depressão e o transtorno de ansiedade tem muita coisa que pode ser feita para minimizar esse impacto próximo e aí mais uma vez a combinação mostrando dentro da nuvem as palavras maiores e hoje depois covid foi já bem documentado que a ansiedade é o maior adoecimento mental que nós temos nós não vivemos o nosso hoje nós vivemos o nosso amanhã estamos almoçando pensando na janta assistindo um jogo pensando e falando no outro então ficamos com essa ansiedade e a ansiedade ela acaba acelerando alguma degeneração no nosso organismo seja no coração seja no pulmão no fígado próximo e aí a demência é uma situação como que nós podemos como eu falei lá melhorar a nossa reserva cognitiva aqui em Volta Redonda tem inúmeras atividades academia da vida tem um trabalho fantástico que ajuda a dar uma reserva cognitiva para diminuir porque é uma doença que atinge o paciente mas quem sente o sintoma são as famílias próximo então o que nós podemos fazer dicas vamos ver aqui que realmente é muito complexas mas é muito tangível todos nós conseguimos atingir próximo então conhecimento é muito importante temos aí a rede social quem tem celular aqui levante a mão beleza é só a gente aproveitar de forma muito consciente as informações que são saudáveis ali também tem informações que são doentias para nós mas o conhecimento é importante ele é hoje acessível a inúmeras pessoas próximo e aí nós temos tanto o médico mas principalmente a equipe de saúde que pode ajudar temos inúmeras unidades de saúde da família que realiza várias atividades de controle a determinadas doenças e de estímulo a cuidar como exemplo a hipertensão mas tem reuniões dos hipertensos para explicar o que ele pode fazer além do medicamento para cuidar da sua hipertensão e não evoluir para uma doença cardíaca renal um AVC próximo alimentação saudável é outra coisa temos que saber escolher bem os nossos alimentos entendeu e isso também é acessível temos o profissional da nutrição mas também várias atividades que ensinam como nós podemos escolher o alimento mais saudável próximo hidratação tomar água é fundamental nós somos bilhões de células e essa célula tem que estar turgida cheinha e como é a hidratação isso traduz bem o nosso cérebro precisa uma pessoa desidratada tem lentificação no seu raciocínio próximo cuidados odontológicos nós somos aqui de volta redonda com a CSN que tinha um programa de odontologia que cuidava e tratava dos nossos dentes não só extração dentária então talvez nós somos a população não sei se eu tenho essa estatística do Brasil que tem maior população público com dentes naturais e isso é importante com uma boa mastigação tem mais uma prevenção para demência para doença de Alzheimer porque absorve bem os alimentos e esses alimentos são absorvidos e nutridos no nosso cérebro principalmente próximo evitar o vícios então o vício é quando você faz isso habitualmente então nós temos que controlar graças a Deus hoje as campanhas contra o tabagismo é grande refrigerante deixa para ir na festa quando o Munir convidar para o aniversário dele aí vocês podem tomar coca cola mas ele só faz uma vez por ano não é Munir então a bebida também não pode ser uma rotina frituras não pode ser uma rotina próximo o sono é muito importante hoje isso aqui é uma das principais causas de insônia porque a luminosidade afeta a melatonina a melatonina ela é importante para o sono e você tendo um sono prejudicado isso adoece a sua mente fica aí dois dias sem dormir no terceiro dia você observa como sua mente o seu corpo não funciona bem então chega ali pelas 10 11 horas põe ele no berço e deixa ele dormir até no outro dia tá bom próximo então dicas inúmeras para o sono mas tem lá a 14 é exatamente isso não tinha até anos atrás e hoje está inserido o celular principal causa de insônia próximo e neuróbica né aí a Rose nós temos programas fantásticos da Esmel mas também temos que fazer a neuróbica e pode ser associado fazer os exercícios e está estimulando o cérebro são dupla tarefa então precisa exercitar hoje se bobear tudo é no débito automático eu não deixo porque para eu lembrar que eu tenho que pagar a conta é tão fácil hoje paga aqui com o celular né porque senão você deixa tudo no automático e aí você não está estimulando o seu cérebro então tenta pentear com a mão esquerda se só pinta pentear com a mão direita põe o relógio na mão esquerda se você sempre sai pela direita saia pela esquerda faça coisas diferentes porque vai obrigar o seu cérebro a ter que ser exercitado porque não ele está executando o automático próximo resiliência então nós precisamos ter essa capacidade de recuperar então não guarde rancor está lá em William Shakespeare guardar ressentimento é como tomar veneno e achar que o outro que vai morrer então façamos mais paz que isso ajuda a gente a recuperar de um adoecimento de uma perda ou uma situação mais delicada próximo aí aqui exemplo fotos de volta redonda academia olimpíada ginástica então o grupo é muito grande eu tive o prazer na época era o professor Otávio tinham na palestra que foi iniciado 40 pessoas idosas hoje como o Munir falou são mais de 15 mil pessoas participando então fantástico esse trabalho esse grupo que faz próximo e aí também passear e nós temos procurei ver nenhuma cidade nenhuma cidade pelo menos que eu consegui ver faz esse turismo então isso é fantástico as pessoas já projetam isso e isso é um programa para aliviar a saúde mental das pessoas próximo e como o Munir bem falou a família família é o núcleo mais importante principalmente para a pessoa idosa para nós então ela vai ter ali o carinho vai ter o cuidado vai ter o amor isso é importante o adoecimento mental quando pegam pessoas idosas e aí comparam quem tem uma estrutura o núcleo familiar e quem não tem quem não tem núcleo familiar tem um adoecimento mental muito grande próximo então aproveitando a associação de advogados de São Paulo agora recente de outubro de 2023 precisamos além da prevenção fazer planejamento próximo talvez a audiência que mostra próximo o serviço público está fazendo seu papel e mais do que fazendo seu papel está botando o sujeito que vai ser o beneficiário disso no meio dessas decisões isso é importante próximo a sociedade eu acho que volta redonda eu estou aqui como médico desde 1989 então dá 35 anos né então é uma cidade incrível participa mesmo é muito bacana então a sociedade daí exemplo que nós estamos aqui né e o próximo mais uma vez é a família próximo porque aí nós vamos ter famílias pessoas idosas com certeza ali na imagem mostra não existe adoecimento mental e aí eu termino fazendo próximo os meus agradecimentos por esse espaço e por poder compartilhar e ajudar nessa audiência eu queria agradecer mais uma vez doutor jose roberto barroso arantes por essa belíssima palestra quero aqui cumprimentar vereador Senna aqui vereador Senna meu amigo parceiro de Piraí cumprimentar a patrulha do idoso aqui presente obrigado pela presença cumprimentar a Branca subsecretária de assistência social de volta redonda obrigado Branca famosa Branca Patrícia Marlene Daniele Thais Raquel obrigado a todas equipes da secretaria de assistência comentar também a Giovana aqui da secretaria de assistência só que de resenha de né Giovana obrigado pela presença tá a Jocinete aqui a NET representando a nossa parceira agora Morim secretária de direitos da mulher obrigado pela presença a NET e direitos humanos também eu queria aqui passar a palavra pra nossa secretária de assistência social Carla Duarte pra suas boas-vindas Carla já tá ligado boa tarde tá saindo boa tarde a todos e a todas posso reduzir aqui é cumprimento nosso deputado estadual meu parceiro amigo Muni Francisco Muni Neto né cumprimento a toda autoridade aqui presente cumprimento a nossa melhor idade meu muito obrigado a presença de todos vocês e dizer a vocês que esse lugar é importantíssimo esse lugar onde vocês podem e devem ter voz porque essas vozes precisam ser ouvidas ainda mais já são né mediante a todo o serviço prestado a vocês porque o nosso prefeito Neto se preocupa muito com a saúde com o envelhecimento saudável da nossa melhor idade mas para além disso é preciso pensar realmente na questão da prevenção da saúde mental né que é muito importante então a gente vem trabalhando diariamente incansavelmente para que possamos dar não só para melhor saúde mas para toda a população uma qualidade de vida diferenciada né e nós eu digo enquanto cidadão de Volta Redonda me sinto muito feliz porque o município de Volta Redonda como bem disse o doutor Zé Roberto que ainda não viu em outro município né fazer viagens eu também não que promove né a saúde mental é a nossa amiga Rosa Vilela né com a secretaria Esmel que também promove é juntas atividades né de lazer esporte e lazer junto a nossa saúde a nossa melhor idade coronel Henrique patrulha do idoso presente é gostaria de eu como sempre quebrando o protocolo agradecer muitíssimo e a cada momento que eu puder estar é o meu muito obrigado a peço a todos uma salva de palmas para a equipe das mais que faz esse trabalho de excelência é um trabalho diferenciado da assistência fazendo com que Volta Redonda seja referência na assistência não só no município mas como em nosso país meu muitíssimo obrigado meu respeito carinho e amor por vocês é gostaria de pedir Moni a sua autorização parabenizar ao vereador Vampirinho por essa audiência importantíssima muito obrigada gostaria de pedir a sua licença Moni se você nos permite que a Daniela Freire responsável que está à frente da coordenação do centro dia da pessoa idosa com Alzheimer a primeira da América Latina gratuita primeiro centro e único da América Latina gratuita que ela pudesse fazer uma fala cinco minutos bem curtinho mas de extremo valor assim o considero e no mais meu muitíssimo obrigado uma excelente tarde que possamos aqui ser sugeridas ações para ainda mais fazer com que a nossa melhoridade tenha aí a prevenção a promoção na saúde mental e para além de tudo isso tá meu muitíssimo obrigado e um beijo Obrigado Carla Duarte nossa secretária de assistência Daniele realmente é uma pessoa diferenciada que já coordenou várias unidades de assistência em volta redonda e hoje ela coordena o centro dia para pessoa idosa com Alzheimer como a Carla falou o único público da América Latina onde faz um trabalho de excelência desde o primeiro dia que foi inaugurada até hoje a Daniele coordena nesse centro dia onde a Rose coordena o outro centro dia então as duas fazem um trabalho realmente diferenciado mas esse centro dia para pessoa idosa com Alzheimer é o único público da América Latina que faz um trabalho de excelência então Daniele como a nossa secretária pediu cinco minutos boa tarde a todos a todas a todos e a todos serei bem breve a gente falar sobre saúde mental para pessoa idosa requer um leque de políticas públicas a saúde mental como o doutor José Roberto disse ela é feita de uma imensidão uma gama enorme de políticas públicas a gente precisa para uma boa saúde mental da pessoa idosa um bom acesso a nossa rede de saúde a gente precisa para a saúde mental da pessoa idosa um bom acesso a questão da renda da garantia da renda e da subsistência a gente precisa do esporte de lazer a gente precisa do acolhimento dentro da política pública que ouça os nossos idosos e a gente precisa muito fomentar o que a gente chama de participação social o que é a participação social é isso é isso que a gente está vendo é a voz e a vez da pessoa idosa tentando garantir lutando para garantir o seu direito segundo dados do IBGE o último dado do IBGE nós temos mais de 22 milhões de pessoas idosas no Brasil Volta Redonda dentre os 92 municípios é a cidade que ocupa o quarto lugar em maior número de pessoas idosas dos 5.565 municípios do Brasil inteiro Volta Redonda é o número 58 então são mais de 5 mil 55 mil idosos na nossa cidade tentando garantir os seus direitos e quando a gente vem para uma audiência pública que a gente fala a respeito da prevenção e da promoção da saúde mental o que é essa saúde mental a não ser no primeiro momento essa participação social Volta Redonda como já bem disse deslancha e está à frente de vários outros municípios quando nós temos mais de 60 grupos de convivência nós temos todos os grupos da Ismel nós temos todos os fomentos da Ismais para garantir isso mas eu não poderia deixar de subir aqui e dizer que depois de 27 anos de exercício da minha profissão que é psicóloga e há 22 anos trabalhando na Secretaria de Assistência Social a gente precisa trazer para a audiência pública um dado muito relevante o IBGE coloca que 13% cerca de 13% da nossa população idosa apresenta sintomas de depressão não é doutor Zé Roberto e às vezes a gente se equivoca achando que a depressão na pessoa idosa é só aquele idoso que está chorando ou dentro de casa processo de melancolia aquele idoso que passa a não ir na atividade física passa a não ir no grupo de convivência passa a ter um problema de relacionamento e se isolar é um começo de um transtorno a nível de saúde mental e a gente precisa pensar nisso por isso a importância da participação social e dos grupos porque é no grupo que a gente percebe que o seu fulano não está indo que seu ciclano está mais quietinho né porque é um dado muito relevante gente é como o doutor José Roberto disse o processo de melancolia de angústia de depressão ele pode ser um estopim para desencadear de uma demência então a gente precisa tratar da saúde mental da pessoa idosa e eu tomo licença Munir nessa casa nem cumprimentei você que você me deu só cinco minutos registrar a nossa gratidão mas essa casa legislativa que hoje né nos acolhe nessa audiência precisa pensar na criação de um ambulatório de saúde mental específico para a pessoa idosa as pessoas precisam ser ouvidas não são raros os casos né há dez anos no centro de Alzheimer mais sete no centro dia não são raros os casos das pessoas que cuidam dos seus idosos que chegam com quadros né de depressão muito severo então você ser escutado por um médico especialista por um psicólogo especialista por um terapeuta ocupacional e as mais diversas áreas da gerontologia vai fazer toda a diferença na prevenção e na promoção dessa saúde mental eu acabo minha fala dizendo que essa questão da saúde mental e da luta pela pessoa idosa ela é uma luta coletiva quem hoje não precisa dela reza para um dia poder chegar nesse lugar muito obrigada obrigado daniele freire pela sua colaboração aqui na nossa audiência se você tem uma fã foi a carla viu eu queria agora pedir para a lília chamar o próximo palestrante por favor lília convido agora para falar sobre invisibilidade da pessoa idosa como fator que leva a problemas emocionais a doutora dina frutuoso professora doutora na UFRJ em psicologia clínica e didática e transacional presidente da comissão da pessoa idosa da associação nacional internacional de imprensa autora da primeira tese de doutorado o brasil o brasil sobre o natis as universidades abertas da terceira idade isso e também tem um canal no youtube doutora dina frutuoso ações e emoções com a palavra doutora em primeiro lugar eu quero agradecer ao nosso deputado estadual que vem à frente dessa comissão que está uma coisa maravilhosa eu estou com a minha alma lavada de estar aqui com vocês olha a chuva que está lá fora é uma prova e eu vou pedir que vocês levantem porque vocês não são invisíveis vamos levantar vamos levantar vamos levantar vamos levantar vamos levantar muito bem agora abracem vocês mesmo porque isso é uma coisa muito importante podem sentar à vontade pode passar por favor pode passar o slide autoestima já foi bastante falado aqui não é autoestima pode ser baixa autoestima pode ser alta é um departamento muito importante a linha de vida também o doutor já nos trouxe várias informações as pessoas podem morrer cedo as pessoas podem envelhecer e nesse caminho entre nascer e envelhecer é que nós estamos reunidos e é muito importante para nós a presença claro de todos vocês a informação a legislação o estatuto da pessoa idosa quem tem o estatuto aqui levanta o dedo eu assinalei três artigos o artigo 21 o 22 e o 105 eu vou ler o 105 porque a maioria das pessoas nem leu nem chegou aí aí exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas a pessoa idosa então é muita atenção que a gente tem que ter e exigência por isso nós estamos numa casa legislativa e é muito importante a presença de vocês não só aqui como nas comissões e como vocês levarem pleitearem eu estava comentando hoje pela manhã com algumas pessoas daqui a necessidade da formação de um fórum permanente eu pertenço ao fórum nacional estadual da pessoa idosa que hoje em dia consegue eleger a sociedade civil que vai para o conselho estadual do qual eu fiz parte dez anos desse conselho estadual da pessoa idosa então para as perguntas depois se quiserem me perguntar alguma coisa o próximo por favor a invisibilidade da pessoa idosa ela pode estar muito na acessibilidade já observaram as calçadas as praças as ruas os meios fios altos eu pertenço ao conselho comunitário de segurança da 31º conselho comunitário de segurança eu não sei como estão os conselhos de segurança por aqui que há representantes de vários grupos e nós falamos aí eles dizem assim lá vem a doutora Dina falar de idoso não eu venho falar de acessibilidade que depende de vocês a fiscalização é da prefeitura então é muito importante porque nós temos o quantitativo de pessoas idosas que por causa de uma queda vão entrar num processo muito depreciativo da sua saúde mental que pode chegar inclusive a uma depressão o próximo por favor e nós precisamos dos folhetos eu falo toda hora isso com o nosso deputado fator de problemas emocionais ações práticas eu vou encurtar a minha fala porque graças a Deus que o nosso médico já falou bastante a nossa querida diretora que eu conheço a casa querê você oi a casa que vocês são os únicos que tem a casa com Alzheimer para o pessoal de Alzheimer eu já estive visitando a casa um dia então ações práticas eu vou dar um pouquinho de ênfase a essas ações práticas é a possibilidade da pessoa idosa fazer coisas por si mesmo quer dizer descobrir quais são as suas habilidades é uma coisa muito importante por isso que quando vocês falam e falaram muito bem aqui já na educação e ela falou eu sou autora da primeira tese de doutorado do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade quase morri mas sobrevivi então no estatuto o artigo 22 ele vai nos falar nos currículos mínimos dos diversos isso é na escola não é fazer uma disciplina é os professores trabalharem essa temática a sociedade civil ir lá porque a escola é pública nós podemos entrar na escola claro de forma harmônica ninguém vai invadir a escola pelo amor de Deus vai dizer que a doutora Dina não não falei nada disso falei para vocês irem lá harmonicamente então o artigo 22 eu vou pedir que vocês destaquem muito esse artigo quero no momento parabenizar o senhor que eu ganhei hoje o Munir me deu esse aqui que foi o coronel que mandou eles produziram quer dizer nós temos quantitativo eu estou na fila porque o Munir está me devendo vários mas então porque as assembleias quer dizer a câmara a alerje tem que fazer gente não adianta dizer que está no computador que está no celular eu agora ganhei um 15 ainda estou aprendendo umas coisas mas acontece que eu não vou abrir para procurar um artigo isto daqui é um folheto tem que ser desse tamanho eu parabenizo o nosso deputado que também fez um muito bem feito muito bonito lá na alerje e nesse que eu estou na fila que ele ainda não me deu bom então no artigo 22 é valorização da pessoa idosa de forma a eliminar o preconceito olha a invisibilidade porque a pessoa mesmo se diminui e o entorno também diminui então eliminar o preconceito e produzir conhecimento já foi falado muito aqui é preciso levar a informação salva a informação produz melhores momentos para a harmonização de todas as pessoas produz informação às vezes demora mãe demora de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimentos sobre a matéria quer dizer sobre as pessoas idosas eu quero dizer a vocês que eu faço 84 anos agora 7 de abril sabe o que é 7 de abril é o dia mundial da saúde então eu sou uma pessoa que continuo nessa luta porque penso que vale a pena o próximo por favor nós temos a possibilidade de usar muitos parceiros eu vou parabenizar outra vez Volta Redonda eu sou honorária do Rotary Club vocês sabem o que é ser honorário se não souber depois você pergunta a secretária vai contar então e vejam só que interessante que aconteceu com essa cidade do Paraná juntando o desejo das políticas públicas que eles já fazem lá com uma secretária que é membro do Rotary Club eles conseguiram fazer uma série de modificações que levou a organização mundial da saúde a reconhecer essa cidade como cidade amiga do idoso então existem algumas atribuições que a cidade tem que desenvolver tem que fazer para ser considerada amiga do idoso então essa cidade de Pato Branco ela foi em 2018 reconhecida como uma cidade amiga ganhou esse título é um título que a cidade ganha então nós trouxemos só uma lembrança de como parcerias são importantes parcerias porque algumas pessoas eles ficam fechados e aí quando muda o governo acabou tudo porque vocês não tem parceria porque não tem continuidade é preciso que haja que o o o que é a casa de vocês a casa seja do povo a casa seja das pessoas seja do município que é para ninguém tirar porque o que acontece quando a coisa é de um governo mudou o governo lá vão as coisas vocês já sofreram algum tempo atrás uma mudança lembrem-se disso não vou falar mais então vamos passar o outro por favor e é um pouco difícil de ler nós temos um pouquinho de problema todo mundo já sabe que eu sou acadêmica eu sou professora doutora da universidade federal o termo técnico é pessoa idosa vocês podem usar qualquer nome de fantasia claro para os grupos de vocês mas nos textos está aqui pessoa idosa porque era do idoso a primeira lei de 2003 era pessoa idosa mas ficava o idoso a idosa o idoso a idosa uma chatice isso então finalmente o ano passado se colocou pessoa idosa pronto acabou essa brincadeira participar aprender a participar desde cedo a temática do idoso não é do idoso é uma temática da sociedade toda e isso vocês precisam levar para lá é uma temática total e quando nós não abraçarmos isso vai ficar os idosos para lá e o resto para cá bom nós estamos crescendo bastante o quantitativo já foi anunciado aqui 2050 o Brasil começa a evolução todos nós conhecemos quantas famílias que tem quatro avós dois pais e um filho então isso é um sinal de que a população vai diminuindo é um sinal não é os fóruns o centro-dia é uma luta constante está prevista já os centro-dia eles estão previstos mas é uma dificuldade nos municípios para a gente conseguir colocar isso então parabéns aqui volta redonda está resolvendo magnificamente esse esse problema as efemérides as pessoas podem participar nos acontecimentos nas datas cívicas nas datas celebrativas então fazer como eu dou parabéns ao professor que está fazendo uma encenação não é que vai ter aí isso aí é uma coisa muito importante então as pessoas as pessoas se fazem de coitadinha se fazem de vítima nós temos papéis sociais não é papéis emocionais e que nós eu sou didata de análise transacional então nós trabalhamos muito nisso perseguidor salvador e vítima a vítima ou está procurando um perseguidor ou está procurando um salvador se faz de coitadinho né se faz de morto então muitas vezes é um problema de doença como o doutor também nos apresentou já aqui mas a maioria das vezes é uma acomodação social que a gente não aprendeu na escola primária o que que a gente pode fazer cada um por si mesmo o foco o eixo precisa estar na gente não é no outro o outro me faz feliz isso é uma bobagem não é isso você que pode decidir não é o que que você vai fazer da sua vida então o foco é muito importante a ansiedade como já foi falado muito bem aqui é sair do foco sair do eixo todo mundo faz assim procura seu eixo aqui olha o fiapo do seu eixo está aqui a postura a parte física é muito importante mas não é só isso não é só porque uma pessoa de 90 anos dá cambalhota ou dança que aquilo é importante porque outros que não fazem isso também podem fazer outras coisas importantes para a sociedade temos que ter muito cuidado eu caí do cavalo de verdade aos 7 anos de idade tenho sacro fora do lugar e tenho rotação da L4 então mas vocês viram a minha postura com 84 anos quase falta 15 dias só porque eu faço esse trabalho com cuidado então é a consciência da gente a autoestima como eu comecei a falar bom o que mais que nós podemos falar o voluntariado o voluntariado é um tema importantíssimo pensem como vocês podem se tornar mais visíveis sendo voluntários procurem alguma coisa que vocês possam colaborar ajudar e é o voluntariado nós temos várias pesquisas vários estudos mostrando como o voluntariado é importante para a saúde mental do voluntário ajuda os outros e ajuda também a si mesmo então é muito importante isso vamos para o penúltimo slide deixa eu animar o pessoal o nosso cérebro já foi falado aqui eu vou falar muito pouco a importância da água às vezes você vê uma pessoa confusa dá um copo d'água imediatamente para a pessoa se você tem uma pessoa com algum tipo de problema bota no bolso bota alguma coisa de identificação que é para quando alguém achar outro dia uma cliente me achou uma pessoa que caiu assim achou um papelzinho no bolso imediatamente ela ligou e fez esse trabalho voluntário aí vieram logo a família veio então não deixem as pessoas que estão um pouco confusas e parem de botar rótulo nos outros isso aí é uma convocação que eu faço a vocês não fiquem dizendo que fulano está com isso está com aquilo porque só quem pode dizer isso é o médico faço favor de não ter exercício ilegal da profissão não é doutor tem muita gente que faz isso fica botando rótulo nos outros nós estamos aqui para colaborar não é para rotular para diminuir porque a pessoa já está com o problema então prestem não deixem não falem o nome de remédio nenhum não é doutor pelo amor de Deus não diz o nome nem comenta se alguém ligar e pergunta qual é o remédio você diz assim não sei está lá na cozinha nem sei qual é o remédio como você não sabe não foi meu eu confio no meu médico então é muito importante essas pequenas coisas para vocês ficarem mais visíveis cuidarem mais da saúde total porque a saúde ela é conceituada pela organização mundial da saúde como todo esse aspecto total do indivíduo não é só o físico não é só o econômico você não precisa gastar muito dinheiro você pode subir escada pronto não tem o dinheiro para ir para a academia sobe escada faz uma caminhada não é como aquela menina bonita ali faz não é caminhada então é muito importante isso o cuidado do cérebro ele vai passar da alimentação de beber água o sono que o sono ele faz uma limpeza como se fizesse uma limpeza é importantíssimo o sono deixa como ele diz deixa dormir deixa morar o seu celular no outro lugar no quarto guarda lá em qualquer lugar agora vamos para o último slide não é o penúltimo outra coisa muito importante também é esse grupo eu peço muito que vocês quem puder viu deputado fazer o folhetinho conhecer ser para conviver é muito importante do do Alzheimer né então nós temos folhetinhos eu só posso emprestar não posso dar e agora o último então Cecília Meirelles vamos ler juntos quem puder ler um dois três não venci todas as vezes mas perdi todas as vezes deixei de matar doutora dina frutuoso muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco brilhante palestra muito obrigado de coração queria agora passar a palavra o nosso presidente do conselho da pessoa idosa meu amigo vida que também está fazendo trabalho de excelência do conselho da pessoa idosa boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas boa tarde deputado Munir boa tarde deputado o seu vereador Vão Pirinho boa tarde colegas da mesa é um prazer e uma honra muito grande representar o conselho municipal de defesa dos direitos da pessoa idosa nesse evento de suma importante como todos já disseram para a terceira idade para os idosos a saúde mental se agravou muito principalmente após a pandemia nós temos registros desses eventos e não poderia acontecer nada de mais oportuno do que a realização dessa audiência pública eu agradeço a oportunidade de termos representantes que se preocupam com a terceira idade deputado Munir o prefeito Neto e o vereador Vão Pirinho que nós tenhamos hoje ainda uma tarde profícua com grandes aprendizados e que nós saímos daqui com mais informações para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde de modo geral obrigado boa tarde a todos obrigado presidente eu queria também aproveitar e agradecer a presença e registrado do João Eudes aqui representando a Padef que também lá na Padef faz o trabalho com a pessoa idosa agradecendo a presença do João Eudes eu agradeço o trabalho que é feito na Padef agradeço ao nosso presidente Luiz Eduardo agradeço ao Rodolfo e toda a equipe da Padef queria passar a palavra agora para uma pessoa que está na saúde mental há muito tempo vem trabalhando para melhorar a questão da saúde mental em volta redonda que é meu amigo William boa tarde a todos fico muito feliz também por esse convite de estar aqui com vocês agradeço a mesa agradeço a todos presentes hoje eu estou aqui numa posição diga-se de escuta enquanto serviço eu me entendo nessa posição porque nossa divisão de saúde mental se coloca à disposição da população de volta redonda justamente para ouvir e trazer essas melhorias que a gente busca junto com a sociedade com a comunidade para a nossa saúde eu coloco também a nossa rede à disposição hoje a gente tem na população no nosso município três CAPS adultos um CAPS infantil um CAPS álcool e drogas temos 16 leitos de saúde mental no Caixa Terrado uma equipe de acolhimento dentro do Caixa Terrado que acolhe as demandas gerais de saúde mental da população e tivemos aí à frente da coordenação do programa da divisão de saúde mental a doutora Sueli Pinto que também é uma pessoa idosa e com muita maestria fez essa coordenação esteve à frente desse trabalho durante esses anos e que por motivos pessoais teve que se afastar desta coordenação mas enquanto programa nós estamos à disposição de todos e gostaria também de exemplificar aqui de caracterizar o que é o CAPS porque a gente fala de CAPS fala de centro de atenção psicossocial mas por ser uma palavra mais técnica às vezes as pessoas não conhecem e não sabem como se dá o acesso como que eu faço para acessar o CAPS é um centro de atenção psicossocial nessas unidades de saúde que são distribuídas pelo município nós atendemos os transtornos mentais médios e graves mas ele é porta aberta para a sociedade você não precisa de agendamento você não precisa de encaminhamento para acessar o serviço basta procurar esse centro de atenção que é voltado para o seu território e a partir de então adentrando o serviço você terá o seu atendimento adequado se não for em CAPS junto com a rede e nós somos portas abertas só procurar e acessar agradeço a oportunidade obrigado William Aquino obrigado pela sua presença pelas suas palavras realmente é importante ter a saúde mental ao nosso lado no lado da questão da pessoa idosa agora agora a Lilian vai chamar a terceira palestrante também muito conhecida de todos aqui para falar sobre as ações interseoriais articuladas para a prevenção de problemas de saúde mental na terceira idade a secretária de esporte e lazer senhora Rose Machado Vilela professora de educação física gestora esportiva na secretaria municipal de esporte e lazer de volta redonda gestora esportiva na secretaria municipal de esporte e lazer de Barra Mansa qual a palavra boa tarde eu gostaria de iniciar parabenizando ao nosso deputado Munir por essa audiência ao nosso vereador Vampirinho e cumprimentando a Cátia vereadora de Barra do Piraí eu cumprimento aos vereadores das cidades vizinhas sejam muito bem vindos Cacau Tempone nosso coronel Henrique que vai fazer parte da nossa fala Carla Duarte minha amiga parceira e companheira que faz parte também da minha apresentação porque na verdade a gente fala de uma rede e quando a doutora fala aqui da invisibilidade e para começar a provocar sobre a invisibilidade eu mostro aqui e peço uma salva de palmas para minhas laranjinhas e meus verdes limão porque acredito muito na cromoterapia em que a gente pinta essa cidade às sete seis e meia da manhã a gente vê essa cidade colorida de azul para um lado com mais a gente vê colorida de laranja e verde limão e isso traz muita mas muita alegria e vou te dizer Munira antes de começar a minha fala eu já estou com o maior ciúme dessa cidade do Paraná fica aqui um pedido dessa audiência para que Volta Redonda consiga esse título de a melhor cidade do Brasil da terceira idade ó eu já começo convocando aqui temos amigos das cidades vizinhas que vão nos apoiar porque eu magoei eu sou competitiva sou ciumenta então a gente já começa por aqui não nós vamos é marchar mesmo tudo de laranja e azul pela cidade agora que eu sou avó e da terceira idade eu falo vem Tiago a prevenção e promoção da saúde mental na pessoa idosa próximo por favor próximo está ali minha apresentação é Rose Vilello eu vou falar sobre as ações intersetoriais e articuladas porque sem essa articulação é quase impossível que a gente possa caminhar William então vocês também fazem parte aqui da nossa apresentação porque a gente só sobrevive pelas parcerias de todos vocês que compõem o conselho do idoso vamos lá próximo slide as ações intersetoriais articuladas para intervenção de problemas de saúde mental tratam de mecanismos de gestão e integração de ações saberes esforços de diferentes setores da política pública com qual objetivo construir objetivos comuns que é isso que nós temos que fazer indiferente da ação que a gente esteja fazendo naquele instante como a Ismel a Ismas a SMS a coordenadoria de saúde mental é muito importante que a gente tenha objetivos comuns para que a gente atinja esse objetivo próximo eu queria também informar que a gente está ao vivo no Youtube também eu agradeço ao Solar Estúdios além da TV Alerj a gente está ao vivo no Youtube caprichem no visual e na postura vocês estão ao vivo o idoso no Brasil é previsto que até 2025 o Brasil seja o sexto país do mundo com a maior quantidade de idosos o microfone fica parado dá um nervoso o envelhecimento é um processo que deve ser vivenciado com autonomia reconhecimento de direitos certo coronel Henrique segurança dignidade bem estar e saúde intervenções de prevenção a transtornos mentais em idosos são essenciais na redução de risco e do surgimento de doenças como depressão ansiedade e suicídio não é doutor José Roberto que falou muito bem sobre a saúde próximo algumas ações na história do Brasil no que se refere a políticas públicas sociais direcionadas à população idosa a 01 foi a constituição constituição de 1988 que deu seguridade e garantia de alguns direitos a segunda foi a política nacional aprovada em 4 de janeiro de 1994 na lei 8842 e o estatuto do idoso sancionado em 1º de outubro de 2003 foram instrumentos básicos para que a gente construísse para vocês terem uma ideia em 2003 quando foi sancionado o estatuto do idoso o nosso prefeito Neto já cuidava da terceira idade desde 1997 foi o primeiro grupo de melhor idade do Brasil que começou não no Paraná e volta redonda você sabe que eu já falei que eu estou enciumada com o Paraná então nós já cuidávamos da terceira idade e eu sei que ela não gosta muito de apelido mas aqui a terceira idade a gente chama de melhor idade porque elas são as melhores a terceira idade aqui é uma terceira idade ativa dinâmica que faz atividade física mental a gente tem a Márcia com o Gama na Academia da Vida a gente tem o Gama adora aplaudir ele puxa a claquete cada vez que fala da Academia da Vida é um artista esse Gama é um artista e vamos começar pela Esmel e depois vou falar um pouquinho de cada um dos meus parceiros a Esmel a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer eu aproveito para cumprimentar meu subsecretário minha chefe de gabinete minha assessoria professor Ivan que é da terceira idade do Açude ele é gigante eu nunca vi uma terceira idade com tanta disposição como professor Ivan aos professores Michele Deise via Luciana por aí Igor toda a nossa equipe aqui pode próximo o programa Viva Melhor Idade nós temos hidroginástica hoje nós atendemos mais de 5 mil pessoas em atividade esportiva na hidroginástica e natação especificamente para a terceira idade a hidroginástica no nosso parque aquático para quem não conhece eu faço um convite são 11 mil metros quadrados com três piscinas tratando 3 milhões de litros d'água e é um parque fantástico nós temos a musculação que funciona no estádio Raulino de Oliveira temos também a capoeira está difícil ler viu natação eu vou deixar a viagem por último ginástica ginástica funcional pilates yoga que é uma parceria com a saúde mental a dança o bloco da vida que é uma parceria Ismais banco da cidadania e a nossa participação sem isso não teríamos o bloco tudo tem que estar entre os setores e é fundamental que se organize isso a viagem da melhor idade ela é mais do que um indulto ela é mais do que um prêmio a viagem da melhor idade trouxe cultura para a nossa melhor idade trouxe um aprendizado e uma nova forma de convivência no Brasil não existe um projeto como esse porque nós procuramos Edmilson no banco de preço de todo o Brasil não existe ninguém que tenha um programa parecido com esse nem no Paraná e essa viagem ela não só desenvolveu a cultura porque a gente já fez turismo para Minas dentro do estado do Rio para São Paulo para a praia agora o que é o projeto da viagem a viagem é um prêmio para o bom aluno é aquele aluno que participa da atividade com 70% porque a melhor esse projeto é um projeto que está dentro da nossa lei orçamentária anual dentro do nosso PPA que tem critérios por decreto do nosso prefeito então participar da atividade isso é um prêmio para o bom aluno e essa parte cultural de você conhecer o turismo de outros estados conhecer de outros locais é super importante para você gerar cultura na primeira viagem que nós fizemos nós fizemos um ônibus para Penedo em 1999 um ônibus para Penedo significava a viagem da terceira idade e só mulheres participavam a viagem causou ciúme nos homens e eles passaram a vir para o programa não queriam deixar as mulheres viajarem sozinhas então eles começaram a vir que o homem cuida menos da saúde do que a mulher e isso é importante que se diga da insistência de vocês trazê-los para o programa porque quando a gente fala de atividade física a gente fala de autonomia a gente fala de uma série de coisas então não existe um projeto de viagem existe um programa em que várias secretarias participam dele para receber esse prêmio e o que é legal a gente viajam pessoas porque é para todos viajam pessoas que jamais tinham visto o mar viajam pessoas que ficam limpando quando nós ficamos em Cabo Frio naquele hotel de frente para o mar ela passou a noite inteira tentando tirar o embaçado ela não sabia que era maresia Rose não ficou bom o vidro e aí ela passou a fazer o que mais do que nós levarmos para a viagem criaram grupos de convivência elas sozinhas organizam viagem para conservatória verdade gente vão para conservatória vão para outras cidades elas passaram a conviver e entender um pouco do que é o turismo podemos ir para o outro está ali alguns grupos da nossa melhor idade em ginásio no parque aquático podemos ir para o outro e vamos falar um pouquinho da Carla Passos Duarte que é a ESMAS eu peguei esses dados através do conselho nossa secretária próximo que nós temos ali o departamento de proteção social o DPEES cumprimento ali a Mariana e dentro do DPEES nossa ajuda aí o serviço de proteção especial isso ajuda aí vai serviço de alta complexidade que eu cumprimento a equipe a Branca a Mariana a Patrícia que estão aqui também próximo e tem o serviço de proteção especial de média complexidade muito bem falado pela nossa palestrante anterior que é o centro de referência especializado de assistência social que está aqui a Thais e outras pessoas da ESMAC é o centro de atendimento para a pessoa idosa com Alzheimer a Dani já falou também sobre isso e é muito importante o núcleo de atendimento do idoso UAI que é um serviço especial de prevenção de atendimento a vítimas negligência maus tratos exploração próximo aí a gente tem na Secretaria de Assistência Social 32 centros de referência 3 centros ajuda aí nossa tem que trocar esse negócio ali é esse telão está danado é e tem ainda vamos lá volta 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 que nós não terminamos tem lá a fanfarra da melhor idade que isso faz parte também né dessa dessa atividade aqueles que gostam de música tem ainda um coral com 37 doses e um total totalizando 3.849 no último de 2023 pode passar temos ali a Secretaria Municipal de Ordem Pública do nosso tenente coronel Henrique que faz um belíssimo trabalho em parceria conosco junto com advogada Adriele e junto aqui com a nossa patrulha do idoso não só entrega simplesmente o estatuto eles vão aos bairros tiram as dúvidas falam das dificuldades e isso é muito importante pelas contas do coronel Henrique já entregamos quase 5 mil estatutos porque foi entregue em mãos juntamente com música tem uma apresentação da guarda então é um trabalho fantástico em parceria pode passar a patrulha do idoso é um serviço que atua no combate através do NUAI CREAS CRAIS ESMEL CEMOP eles também visitam todos os nossos núcleos nesse trabalho vocês estão vendo o que é a seria intersetorial é fundamental é fundamental que isso aconteça e que se reconheça o trabalho de cada um para que a gente possa atingir os objetivos próximo temos a Secretaria Municipal de Saúde eu quero aqui agradecer William leva para Conceição é uma grande parceira talvez uma das pessoas que eu conheça que mais entende do SUS a Maria da Conceição tem várias várias parcerias conosco quatro minutos pode passar então nós temos lá cuidado médico para a prática de atividade física exame médico durante todo o ano exames dermatológicos no parque aquático nós fizemos ano passado 16.471 exames dermatológicos temos 36.530 pessoas que são associadas gratuitamente do parque aquático pode passar e a implementação de atividades físicas nós temos a atenção primária à saúde hoje é tão importante a pandemia nos trouxe isso é tão importante o trabalho da atividade física que quando nós chegamos na pandemia 19 de janeiro de 2021 nossa equipe foi para a rua nossa equipe foi para a rua para tirar esse idoso de casa e a gente assistiu o seu Zé do Ciderlândia sendo carregado por dois amigos porque ele estava cego e tinha perdido a mulher de covid naquela época ele vinha com dois amigos que passavam na casa dele e levava ele para a quadra já fizemos milhares de cirurgia o Munir deve ter esse número em conta de cataratas que isso também faz parte da nossa rede e atenção primária a Conceição contratou 14 profissionais de educação física para trabalhar direto na atenção primária atenção primária saúde nós temos a terapia comunitária que muito nos ajudou eles visitam os nossos grupos da terceira idade com o trabalho da terapia comunitária em caso de necessidade eles são encaminhados para outro lugar que seja para o CAPES ou para algum atendimento especializado pode passar nossa passou mesmo acabou deu um raio queimou viu gente acho que apagou o computador nossa deu um raio aqui olha só devido ao tempo deu um relâmpago e de repente deu um pico de energia é muita energia aqui de boa está tranquilo aí eu falo ali no último não tem problema não tem problema não a gente falou ali da atenção básica ali tinha também falando do trabalho da academia da vida e o mais importante doutora eu vou dizer uma coisa para você assisti a dona Maria do Açud Ivan vestida de baiana dando uma entrevista no alto dos seus quase 90 anos toda suada e o repórter pergunta para ela o que a senhora está sentindo eu estou me sentindo linda e maravilhosa então é isso que nós fazemos é fazer com que as pessoas se gostem se amem e sejam capaz de conviver então esse é o nosso grande objetivo e o encerramento é uma pena que acabou porque eu queria fazer uma grande homenagem aqui que é o projeto centro integrado de atendimento a pessoa idosa em volta redonda o prédio terá sete pavimentos uma instituição de longa permanência para idosos para 50 pessoas três casas-lares para 28 moradores idosos um centro-dia que atenderá 62 idosos eu encerraria com ele porque isso era um grande sonho do nosso deputado Munir e do nosso prefeito Neto porque lá será a ILPI e que levará toda boa energia para os nossos idosos será o espaço chamado Dona Munira muito obrigada um beijo no coração de vocês e vamos embora obrigado obrigado amiga e parceira Rose Villela nós vamos finalizar a fala das desculpa nós vamos finalizar a fala das autoridades aqui da mesa e depois nós vamos passar a palavra ao público que terá três minutos para fazer o uso da palavra perguntando sugerindo tirando dúvida então agora eu queria passar a palavra para o nosso secretário de ordem pública Coronel Henrique é boa tarde queria aqui cumprimentar e enaltecer nosso deputado Munir nosso vereador Vampirinho pela iniciativa da audiência pública com tema tão importante que é a saúde mental queria cumprimentar a nossa vice-prefeita de Pinheiral a nossa amiga Carla nosso doutor William Geraldo Vida e muitos outros aqui presentes minha esposa minha irmã Fátima Martins das associações queria cumprimentar a senhora Sirene e cumprimentando eu cumprimento toda a melhoridade aqui presente os nossos palestrantes sou fã dessa secretária Rose pela energia a qual ela contagia todos sempre presentes nosso vereador Tempone Cacau cumprimento todos os vereadores presentes queria cumprimentar o professor Ivan e cumprimentando eu cumprimento toda a Esmel aqui presente queria finalizando queria cumprimentar a Branca e cumprimentando a Branca eu cumprimento toda a assistência social aqui presente é sempre uma honra poder participar desse momento deputado eu sempre falo que eu sempre aprendo muito nessas audiências públicas e que foi aqui que nós vimos a importância das palestras de divulgar o estatuto do idoso porque não adiantava a gente criar todas essas estruturas que foi mencionada pelos diversos palestrantes diversas autoridades aqui presentes e eles desconhecerem o seu direito então eu me sinto muito feliz de estar contribuindo de uma forma bem singela entendo que a violência ela faz parte sim da saúde mental né dos idosos porque tem muitos idosos aí que sofrem violência e que nós precisamos ter da assistência participar com uma segurança publicativa é a certeza que não terá a certeza da impunidade contra os idosos nós não descansaremos o núcleo do idoso é um parceiro nosso e eu queria só mostrar o rosto daquelas pessoas que estão todo dia nas ruas tentando fazer a diferença na segurança pública voltada para os idosos queria pedir que a Ana e o Vitor que fazem parte da patrulha do idoso nós respeitando nós respeitamos tanto o tema deputado que na nossa patrulha tem um psicólogo né para que realmente todo o acompanhamento de violência ao idoso seja um serviço completo e não desistiremos estamos à disposição na Secretaria de Ordem Pública e esse mês já reativaremos as nossas palestras os nossos acompanhamentos e as nossas visitas a todos os locais aonde houver concentração de idosos meu muito obrigado a todos e uma boa tarde muito obrigado coronel Henrique realmente você faz um trabalho de excelência diferenciado não só na questão da segurança pública de volta redonda mas também no trabalho com a melhor idade também quero cumprimentar meu amigo meu parceiro professor Ivan cumprimentando professor Ivan cumprimento todos os professores da Ismel aqui presente parabéns professor Ivan pelo trabalho que você desenvolve há anos principalmente no bairro Açude eu queria agora abrir a palavra para quem quiser fazer uso da palavra é só levantar a mão o microfone está aqui tem três minutos para cada um que for fazer uso da palavra para a gente ouvir a todos a Graça Lima aí já quer falar depois tem a minha amiga vai ser a segunda vai falar depois você fala gente boa tarde ela vai falar primeiro Rose a Graça vai falar primeiro boa tarde a todos ela é segunda Munir eu quero fazer mais assim um depoimento porque tudo que a gente ouviu aqui a gente participou dessa criação dessa história que vocês contaram a gente conhece muito bem essa história de como surgiu esses grupos todos a Ismel o trabalho da Academia da Vida eu passei sábado e domingo o dia inteiro divulgando para cada pessoa da minha rede social essa audiência de hoje porque é muito importante essa questão da saúde mental para nós idosos eu passei por isso na pandemia eu não tive covid mas ficar assistindo televisão vendo aquelas coisas todas e eu ficava ali o dia inteiro assistindo televisão eu entrei numa depressão comecei a tratar de depressão há dois anos atrás que eu estava fazendo tratamento errado eu não estava com depressão eu surtei doutor Zé Roberto eu surtei na pandemia eu não dormia era dia e noite e todo aquele trabalho que a gente fazia passava na minha mente aquelas reuniões nossas que a gente fazia na secretaria de saúde na associação de aposentados quando a gente começou a criar aquele projeto aqueles estudos que a gente ia lá no Rio aquilo tudo passava na minha cabeça e aí o meu filho não podia entrar lá em casa porque a época da pandemia ninguém podia entrar mas um dia o meu cunhado ligou pra ele e falou assim olha você vem aqui que a tua mãe não está bem eu passei outro dia ela estava sentada no quintal ela me falou uma coisa que me contou uma história que eu nem nunca vi e ela falou que eu estava no meio aí o meu filho chegou lá e falou mãe tem 15 dias pra vocês mudarem daqui em 15 dias eu estava eu morava na Vila Americana eu estava na Vila Rica do Jardim Tiradentes perto da casa dele que era mais fácil pra ele me cuidar hoje eu faço tratamento com psicólogo então o que que a psicóloga falou pra mim dona Graça a senhora precisa voltar pra terceira idade a senhora não pode ficar só dentro de casa tudo bem a senhora não quer trabalhar mas a senhora entra num dos grupos que a senhora criou então hoje eu faço parte de um grupo de terceira idade né o grupo a fila anda a gente está sem lugar pra reunir agora estamos lá no rústico né parece que vai ficar lá pelo menos lá tem um espaço grande na quadra só na época do frio que vai ser triste aquilo lá mas é o bloco da vida desse ano eu me senti feliz da vida de sair na avenida Munir você não sabe a felicidade se existe uma pessoa feliz se existia uma pessoa feliz ali aquele dia era eu eu estava tão feliz eu fiquei tão emocionada que quando eu cheguei por perto da drogaria moderna começou a me faltar o fôlego eu senti que eu ia cair mas era emoção porque quando eu vi as pessoas chamando meu nome quando eu vi comecei a ver os rostinhos conhecidos que eu não vi há muitos anos então nós temos a felicidade de ter a nossa cidade o prefeito que gosta que ama a terceira idade né cuida da terceira idade e você Munir vocês foram criados por pessoas que ensinaram esse princípio pra vocês seu pai e sua mãe viu gente então é isso eu queria dar esse depoimento meu porque hoje eu estou feliz participando e agora nós vamos voltar o nosso grupo de samba só estou precisando de um carro pra mim pra eu é um trabalho voluntário que eu sempre fiz obrigado a próxima palestrante ele está pedindo pra eu voltar com a quadrilha a quadrilha pra mim é muito forçado ainda boa tarde minhas colegas e meus colegas olha eu sou Shirley Monção sou nascida em volta redonda voto em volta redonda e sei o que passa em volta redonda eu fiquei muito alegre de ver a câmara municipal muito cheia mas infelizmente estou vendo vazia não adianta ter instituto de idoso de adolescente de criança de jovem qualquer porque nós às vezes nos negamos a brigar pelos nossos direitos se nós tivéssemos todos que entrarem aqui e ficassem até o final daria mais valor o que nós temos que fazer pela nossa cidade pelo nosso estado munir pelo nosso país quando nós votamos nós votamos e temos que acompanhar saber o que está acontecendo no Brasil saber o que está acontecendo em volta redonda vinha a reunião da câmara você votou você tem responsável de ficar sabendo o que o seu vereador está fazendo por você ou pela cidade pela comunidade temos que saber o que o nosso deputado todos não importa qual partido que seja e saber escolher nós temos idade agora de saber escolher a internet mostra para você você tem o direito de escolher você avô que vai nas escolas do seu filho fazer a parte dos seus pais dos filhos não vai não deixa os pais ir lá fazer a parte deles porque eles tem que saber quem são serão os novos as novas gerações de volta redonda ou do país tá e nós temos que saber quem nós votamos nas nossas escolas temos que conhecer os nossos diretores os nossos vice para saber quem nós queremos que dirije a gente porque lá fora eu sou a Shirley mas lá dentro eu sou aluna Shirley então eu quero saber quem está me dirigindo quem está dirigindo a escola que eu estou ou o hospital também seja onde que for e todos tem que ler a cartilha não só do idoso qualquer cartilha qualquer saber dos seus direitos porque o direito nós vamos sairmos de casa eu saio da minha casa com 75 anos e vou votar porque enquanto eu tiver vida eu vou votar eu quero saber quem eu boto lá eu quero saber aquele que ama a volta redonda Munir ama a volta redonda o prefeito o Neto ama o Tembone ama porque a gente eu sei eu acompanho a postura dele a caminhada dele eu sei que tem muitos vereadores amam a volta redonda então nós que votamos em volta redonda ficamos de olho aberto ficamos porque na época é meu beijinho meu prazinho olha gente quem vamos votar para dirigir volta redonda muito obrigada eu sou Shirley Monson amo volta redonda obrigada obrigada dona Shirley gente mais alguém quer eu só quero reforçar uma coisa realmente a senhora falou muito bem por lei nós podemos parar de votar aos 70 anos mas a nossa civilidade a nossa obrigação porque nós temos direitos mas nós temos deveres eu fui dar uma palestra lá em natal ele me pedia doutora vai falar sobre direitos pois não cheguei lá direitos e deveres porque é exatamente isso que ela fez esse réptico então é saber e o princípio da pedagogia é do próximo para o distante do conhecido para o desconhecido ninguém ama o desconhecido nós precisamos é realmente amar a nossa cidade o nosso município e conhecer as pessoas e pressionar porque os políticos só funcionam sob pressão então vamos pressionar e nós vamos conseguir um beijo para vocês queria queria aqui agradecer a presença do vereador Jorginho Fuede se alguma autoridade aqui vereadores quiserem fazer uso da palavra também alguma pessoa da plateia fique à vontade tem três minutos Kátia quer falar também Fabrício vai falar depois a vereadora Kátia Miki bom boa tarde a todos eu sou o vereador Fabrício da mudança lá de Tatiaia muito obrigado deputado Munir Neto pelo convite de participar dessa audiência pública com imensa carinho que eu venho a essa audiência pelo seu convite fiquei muito honrado muito feliz de poder estar aqui eu já conheço um pouco a história de Volta Redonda em relação aos idosos o trabalho que o prefeito Neto e o deputado Munir sempre fez aqui em Volta Redonda é um trabalho que eu fico admirado eu sendo de uma cidade pequena igual a Itatiaia de somente 30 mil habitantes queria parabenizar também o autor da audiência o vereador Vampirinho primeira vez que eu tenho a honra de conhecê-lo então também agradeço aqui a todas as autoridades presentes as secretárias os depoimentos aqui eu vim aqui assim eu saio daqui admirado de ver toda essa estrutura que é dada a população idosa da cidade de Volta Redonda uma cidade a qual eu tenho muito respeito pelos políticos que aqui tem prefeito Neto o deputado Munir Neto eu costumo dizer que quando os bons governam quem ganha é a população então eu parabenizo a população de Itatiaia por essa população de Volta Redonda pelo trabalho que o prefeito Neto o deputado Munir vem fazendo com os idosos eu de verdade agora semana que vem voltando as sessões da Câmara Municipal de Itatiaia também vou estar entrando com um projeto de lei no município que a gente vai tentar incluir lá o fundo de assistência ao idoso do nosso município de Itatiaia e eu aqui tenho a oportunidade de ouvir tudo isso que foi dito aqui são depoimentos que nos impulsiona a trabalhar pela causa do idoso a gente sabe que o idoso hoje no nosso país são muitos e a perspectiva de vida aumentou muito a realidade eu acho tão bacana os verdinhos os laranjas igual a secretária disse muito legal o trabalho de vocês então mais uma vez Munir eu agradeço de verdade pela oportunidade de estar aqui na cidade de Volta Redonda e saio daqui aprendendo muito com essa audiência pública e espero que também os idosos da minha cidade de Itatiaia possam também e merecem também ter essa estrutura de trabalho que tem em Volta Redonda que a nossa cidade de Itatiaia também possa ter esse olhar para os nossos idosos da cidade de Itatiaia então de verdade a todos os idosos aqui presentes meus parabéns e que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia parabéns obrigado Fabrício Fabrício da mudança da cidade de Itatiaia parabéns e obrigado Kátia Miki vereadora de Bar do Pidei então primeiro boa tarde a todas e todos quero cumprimentar o meu deputado Munir Neto parabenizando pela realização dessa importante audiência pública aqui na Câmara Municipal de Volta Redonda parabenizar também o vereador Vampirinho pela iniciativa junto com o deputado todos cumprimentar todos da mesa Carla Cdn e os demais representantes do governo de Volta Redonda em especial quero cumprimentar toda a população idosa de Volta Redonda que está aqui participando dessa audiência pública e recebendo as políticas públicas importantes que o município promove cumprimento também as palestrantes do dia maravilhosas e dizer que eu aprendi muito com vocês hoje eu sou vereadora em Barra do Piraí nossa cidade na cidade vizinha aqui de vocês Volta Redonda nós temos cerca de 19 mil idosos na minha cidade população acima de 60 anos e por lá a gente ainda carece muito de políticas públicas voltadas para essa população não temos um centro uma secretaria nenhum departamento especial para cuidar disso e pensando nisso nós lá na Câmara de Vereadores agora esse ano criamos uma comissão específica da pessoa idosa e eu estou como presidente dessa comissão e aí por isso vim aqui em Volta Redonda participar dessa audiência para aprender com vocês aprender com Volta Redonda e com o prefeito Neto como se faz política para pessoa idosa e pedir ao deputado Munir que promovam uma audiência pública também na Câmara de Barra do Piraí para que a gente possa provocar políticas públicas e dizer para vocês aqui moradores de Volta Redonda que o deputado Munir nos ajuda muito em Barra do Piraí também recentemente realizamos uma audiência pública para tratar dos problemas da pessoa com deficiência por lá e depois dessa audiência tivemos resultados muito positivos o município de Barra do Piraí criou um centro de atenção a pessoa autista depois que nós promovemos esse debate por lá iniciativa do deputado Munir então ficamos muito gratos a ele por essa participação por essa iniciativa e por essa parceria que ele tem com Barra do Piraí quero muito aprender com vocês parabenizo demais toda a equipe do governo de Volta Redonda através do prefeito Neto o trabalho intersetorial que vocês fazem o trabalho que já comprovou ser de muito sucesso trazendo qualidade de vida para a população idosa é o que queremos fazer também em Barra do Piraí parabéns a todos os moradores de Volta Redonda idosos de Volta Redonda deputado Munir governo municipal vereadores muito obrigada obrigada vereadora Kátia realmente é um prazer ver o seu trabalho em Barra do Piraí deputado só um momentinho eu quero parabenizar porque a vereadora se tomou ou tomou a si dois encargos antes do nosso deputado fazer audiência lá que é a formação da comissão da pessoa idosa comissão municipal tem que dar o nome inteiro comissão municipal da pessoa idosa porque é o poder público que faz isso e também fazer além da comissão que foi eu não esqueci além da comissão é o conselho e criar o conselho que eu também comentei conselho vocês têm? o conselho municipal da pessoa idosa que a gente ainda não tinha quem é que está presidindo o conselho? o conselho da pessoa idosa o Cid é a sociedade civil tá, obrigada Cid a Anete quer fazer uso da palavra obrigado Cátia pelas palavras senhores senhores boa tarde o que eu quero falar mais é um agradecimento quero agradecer a Monique pela equipe da ESMAC que você colocou para nos servir que nos serve muito bem temos a agradecer a gente perturba o tempo todo eles estão sempre lá dando carinho dando bastante amor gostaria que todos vocês dessem uma salão de palmas para a Patrícia e sua equipe da servidão de tudo dela Patrícia muito obrigada você merece isso você merece obrigado parabéns Patrícia parabéns secretária Carla Duarte e toda a equipe da Secretaria de Assistência mais quem? posso falar Monique? tem alguém na frente vereador Sena de Piraí primeiro parabenizar a todos aqui em especial o vereador Vampirinho deputado Monique e a toda a equipe de Volta Redonda que sempre fez esse trabalho maravilhoso eu tenho uma inveja muito boa de Volta Redonda eu acho que todos nós das cidades e com vizinhas temos esse olhar diferenciado pelo que Volta Redonda faz no trabalho realizado em defesa da pessoa com deficiência e da pessoa idosa também eu como a Kátia eu tenho a oportunidade em Piraí de duas situações de primeira de criar a comissão de pessoa ser autor do projeto que criou a comissão de defesa da pessoa idosa e logo em seguida também presidir essa comissão então é muito importante a gente estar presente para a gente aprender um pouco mais e colocar essas ideias para ver se a gente consegue emplacar isso na nossa cidade e que sirva de espelho para toda a nossa região e para todo o estado Monique eu estou vendo o esforço grandioso que você está fazendo eu estou muito feliz por ter você como parceiro e eu acho que o estado do Rio ganhou muito com você nessa em todas as questões relacionadas da pessoa idosa uma boa tarde a todos obrigado vereador Sena eu sempre falo que a gente somos deputados estaduais é claro do estado do Rio de Janeiro todo mas queremos ver Volta Redonda e o Sul Fluminense avançando e mais forte então o nosso trabalho realmente é voltado para o Sul Fluminense e que a gente queira que todas as cidades do Fluminense tenham um trabalho igual tem Volta Redonda com a sua melhoridade este é a nossa meta realmente Manuelzinho por favor vereador de Vassouras boa tarde boa tarde a todos sou vice-presidente da Câmara de Vassouras e agradeço ao deputado Munir pelo convite para fazer parte dessa audiência pública e cumprimentando todas as autoridades as pessoas palestrantes e fiquei muito feliz de ver esse trabalho que a prefeitura de Volta Redonda usa aqui na cidade vocês estão de parabéns a secretaria de vocês e eu vou tentar levar essa ideia para o meu município muito obrigado boa tarde a todos obrigado Manuelzinho vereador atuante de Vassouras que faz um trabalho de excelência nosso vereador agora de Rio das Flores Coleiro boa tarde a todos boa tarde a todas senhor Munir Neto Munir Neto é um prazer estar aqui você ter me convidado Munir é um prazer estar aqui pelo seu convite que você me fez eu sou da cidade de Rio das Flores sou vereador lá fiquei muito elogiado com as palestrantes e eu desejo a todos os idosos aqui um feliz dia porque idoso é todo dia entendeu eu tenho minha mãe idosa 89 tenho a minha mãe idosa e tenho todo carinho por ela espero todos todos aqui da cidade de volta redonda também tenha carinho pelo próximo que é muito bom ver uma pessoa idosa animada alegre e poder ajudar de várias formas entendeu obrigado a todos obrigado Munir pelo convite obrigado pela presença vereador Coleiro da cidade Rio das Flores muito obrigado mesmo pela presença vereador Jorginho Fued vereador aqui da casa de volta redonda boa tarde a todos e todas cumprimento cumprimentando o Munir eu cumprimento toda a mesa cumprimentando a nossa vereadora de Barra do Piraí eu cumprimento todos os demais vereadores da nossa região cumprimentando a Fátima Martins da FAM eu cumprimento todo o público presente Munir eu gostaria de te parabenizar e a gente sabe da importância que é uma audiência pública com esse tema o autor dessa audiência o vereador Vampirinho sempre foi um vereador que se preocupou se preocupou muito com a terceira idade do nosso município briga muito nessa casa pela melhoria pela qualidade de vida da terceira idade e eu sou testemunho desse trabalho por isso fiz questão também de vir para prestigiar prestigiar o público presente e acho que você está fazendo o que é certo é difundindo todo o projeto todos os programas que a nossa cidade tem seja na parte de esporte e lazer para a terceira idade seja nos programas de conscientização para a população que deve se respeitar uma vaga de trânsito do idoso sabe isso tudo fica aqui os meus parabéns também a secretaria de ordem pública o meu reconhecimento pelo trabalho que eles vêm fazendo em relação a essa campanha de respeito ao idoso essa semana eu tive a oportunidade de estar com essa moça aqui na Vila Muri tem um encontro ali da terceira idade que quase que não se realizou por conta de uma briga de moradores eu não sei se são moradores em situação de rua ou moradores em opção de morarem na rua já não sei dizer mais que o que me parece que eles estão tendo a opção de morar em situação eles passam por aquilo e saem daquilo parece que esses não estão querendo sair então fica aqui os meus parabéns também a intervenção da senhora da sua patrulha também aquele dia foi primordial para evitar uma coisa maior e essa casa deputado está sempre à disposição sempre vigilante aos direitos e todos os benefícios dos idosos quero deixar aqui o meu registro também que todos os programas que o governo faz que o prefeito Neto implantou nessa cidade que você soube fazer como ninguém dá prosseguimento tem só eles só funcionam porque as pessoas de azulzinho de laranja de verdinho da cor que for elas prestigiam elas são assíduas elas não faltam uma natação elas não faltam uma ginástica não falta uma dança sabe então é graças a eles que esses projetos funcionam fica aqui o meu agradecimento e estou à disposição o meu mandato está à disposição de todos vocês muito obrigado obrigado vereador Jorginho realmente sempre é importante ter parceria na Câmara de Vereadores como o prefeito Neto tem por isso que Volta Redonda avança tanto pela continuidade do trabalho o Neto hoje está no seu quinto mandato então deu continuidade desse trabalho da melhoridade por isso que Volta Redonda é referência na área da saúde educação esportes assistência infraestrutura segurança saúde cultura entre outros é a continuidade de um trabalho com pessoas sérias trabalhando em prol da prefeitura do povo de Volta Redonda e outras cidades também com certeza tem privilégio de ter comandantes dessa mesma maneira que pensam na melhor qualidade de vida para o seu povo Cacau da padaria quer fazer uso da palavra nosso vereador boa tarde alô alô boa tarde a todos boa tarde a todos quero aqui parabenizar o Munir parabenizar a Rose Vilela Carla Duarte comandante Luiz Henrique Vampirim parabenizar a todos os vereadores aqui presentes e parabenizar principalmente aos idosos aqui de Volta Redonda que compareceram em massa aqui nessa casa hoje na Câmara de Vereadores de Volta Redonda parabenizar a todos vocês pelo trabalho que vem realizando com os idosos de Volta Redonda muito obrigado obrigado mais uma vez professor Ivan obrigado pela presença obrigado pela melhoridade do bairro Açude Santa Rita de Cássia gente com tudo que nós vimos hoje vimos e ouvimos hoje aqui concluo que a prevenção é essencial na redução de risco do surgimento de transtornos como depressão ansiedade e até o suicídio portanto faça as pazes com seu passado e vivem sim o seu presente e lembre que duas coisas não esperam que duas coisas não esperam o tempo e a vida então coloquem a vida em seu tempo seja responsável pela sua felicidade escolha vocês são únicos parabéns melhoridade viva a melhoridade queria agradecer aqui o Henrique da Solares do Estúdio Solares por estar aqui transmitindo ao vivo também a nossa audiência pública então para finalizar agradeço mais uma vez a presença de todas e todos vocês nessa audiência pública agradeço mais uma vez ao presidente da casa nosso amigo Edson Quinto vereador atuante de vários mandatos agradeço a todos os vereadores aqui presentes tanto de Volta Redonda como das cidades vizinhas agradeço a todos os funcionários da Câmara Municipal da casa que auxiliaram nessa audiência pública agradeço muito a TV Alerj também por estar transmitindo aqui essa audiência pública e sempre nos acompanhando obrigado a TV Alerj e agradeço também muito 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 a nossa equipe a equipe onde é coordenada aqui a terceira idade onde nós temos aqui o secretário da comissão da pessoa idosa meu amigo João que saiu do Rio de Janeiro aqui para secretariar essa audiência pública obrigado João obrigado Aline obrigado Kátia Hugo e toda a equipe aqui do nosso gabinete muito obrigado mesmo a Alba fez um trabalho de excelência parabéns Alba queria agradecer também o Sidney e a Lilian pelo trabalho que fizeram aqui nos auxiliando e nada mais havendo a ser declarado dou por encerrada essa audiência pública muito obrigado um beijo no coração de todas e todos conversa o o Legenda Adriana Zanotto